Depois de passar pelos piores e mais traumáticos dias nas nossas vidas, era necessário carregar as preocupações junto e ir para casa. Voltaremos para os Estados Unidos, dessa vez carregando também as duas integrantes peludas da família, a Lola, a cachorrinha, e a Lia, a gatinha. Essa foi a terceira tentativa de embarcar. O transporte foi muito difícil devido ao medo que a Lia sentiu e o sofrimento que ela passou. Na verdade, foi tão ruim que nos preparamos para perdê-la. A Lola viajou o primeiro trecho até o Panamá com um apoio emocional e podia ir no colo. A Lia precisou ir fechada na caixinha o tempo todo. A tripulação não permitiu que tirássemos ela da bolsa, mesmo que ela estivesse tão nervosa que mal conseguia respirar. Ela ficou encharcada de suor e destruiu a caixinha. Ela queria sair de qualquer jeito. Além dessa viagem super difícil, ainda tínhamos 14 dias no Panamá antes de seguir para os Estados Unidos. Depois do isolamento total nos primeiros dias, que eu mostrei no vídeo anterior, finalmente fomos liberados. Não dá para dizer de jeito nenhum que conseguimos relaxar. Afinal, ainda tinham medo de nos contaminarmos durante a viagem. Se isso acontecesse, seria um transtorno imenso. E, claro, ainda tinha a preocupação de enfrentar o segundo trecho da viagem com a Lia. Mas, mesmo assim, tentamos aproveitar esses dias para conhecer o Panamá. Vamos a museus, igrejas, praias, lugares históricos. E, claro, vamos conhecer o Canal do Panamá. A cidade do Panamá tem contrastes entre o antigo e o novo e é linda. A cidade do Panamá tem contrastes entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. A cidade do Panamá tem contrastes entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. A cidade do Panamá tem contrastes entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. A cidade do Panamá tem contrastes entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. Amém. 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 É aquele cheiro, sabe? Cheiro de mato que tem em rio, em água corrente, tem esse cheiro. É úmido, úmide e calor. Só sai no solzinho e piora E não é bom aqueles coquinhos lá Tu foi comer aquilo lá? Fui Por enquanto a água chega até aqui normalmente A gente vai indo até para ver onde a gente consegue ir Felizmente deu tudo certo no final Chegamos nos Estados Unidos E ainda fizemos a nossa vacina tão esperada Eu vou contar no próximo vídeo como foi Quais nós fizemos e quais as reações de cada um Tchau Tchau